Tu fosse fácil o ano todinho, aí chega na minha vez, tu quer dar uma de difícil? Para, pô. Eu sei que tu é fácil. Caramba, que direta boa! Vou colocar agora no status do zap para a Soninha ver se arrepender porque não quis ver meu pintinho começando a ficar cabeludo. Vou colocar agora no status. Uhul, vou lacrar no zap! Ah, toma! Hum, quer colocar em direta? Coloca na casa do carai!